Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor, se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho, tamo junto, hein? Assim, eu sei que a gente viu que ele ganhou opções nos últimos dias, principalmente sabendo o William Gomes, mas assim, eu acredito, posso estar completamente errada, mas eu acredito que ele vai mexer o mínimo possível, né? Porque, óbvio, o jogo contra o Vitória é justamente um jogo onde você faz esses testes e tudo mais, você pode dar esse luxo. Eu acredito que nesse jogo pela Copa do Brasil e também quando começar os da Libertadores, ele vai com, na teoria, o que ele tem de melhor, mudando apenas o que é necessário. E aí, assim, eu não sei quem ele vai escolher para o lugar, eu não acho que ele vai mudar para três zagueiros, não, tá? Eu acho que ele vai escolher um zagueiro para colocar ali, e eu não sei qual vai ser, sendo muito sincera, mas eu acho que, independentemente de qual for, o São Paulo está muito bem servido na sua defesa. Então, não é uma preocupação minha, sinceramente. Claro que o Alan Franco pode fazer falta, o Alan Franco, para mim, é o jogador mais regular do São Paulo na temporada, talvez competindo ali com o Alisson, né? Mas o Alan Franco vai ultrapassar ele, muito provavelmente, porque vai jogar mais tempo. Então, assim, para mim, é um dos jogadores mais regulares, mas a qualidade não acho que cai tanto, sabe? São jogadores muito bem treinados, acho que esse é um time, Ocena, que o Zubaldia tem na mão. Essa é a impressão que passa, e é um time bem treinado. Ainda que algumas coisas, às vezes, não funcionem, isso faz parte do futebol. Mas é um time bem treinado, que o Zubaldia prepara muito bem as substituições que faz. Então, assim, não me preocupa principalmente a defesa, que vai ser comandada também ali pelo Arboleda, né? Não sei quem é ao lado dele, mas que também é muito experiente, é um dos melhores, para mim, do país. Então, eu juro que eu não sei, assim, quem ele vai escolher. Eu até vi um corte do Ilcinho falando que escolheria o Sabino, né? Eu não sei, acho que qualquer um dos dois, assim, correspondem e são bons atletas. E ali na frente, eu acho que ele vai evitar mudar muito. Eu acho que ele vai só colocar o Rato, como ele fez no jogo contra o Nacional, e tentar manter a base do time. Porque está funcionando, né? Ainda temos o problema que aparece de Lucas e Luciano, mas não me parece que é algo que o Zubaldia está preocupado em mudar. Ele já falou isso em coletiva, ele já demonstrou isso na prática, mantendo os jogadores em campo. Então, assim, eu acho que as mudanças dele vão ser mínimas, entendeu? Principalmente porque esse não me parece um jogo para testar. É claro que você já testou contra o Vitória, mas um teste, não sei se é o necessário para você mudar, talvez, no jogo mais difícil do ano que você vai ter, sabe? Então, assim, eu acho que ele vai ter um pouco de cautela e responsabilidade nisso. E aí, obviamente, esses testes, eles ajudam a você ter várias opções boas no banco de reservas, entendeu? Então, o São Paulo tem opções para mexer durante o jogo ali no seu time e tal. E acho que é meio que isso. Eu não vejo o Zubaldia mexendo muito, inventando muita coisa no time não, viu, Luciano? Eu acho que ele vai só mudar o que precisa para essa partida. Pois é. O chat, claro, todo mundo ficou muito animado, né, com a atuação do William. Um jogo só, apenas, como a gente falou. O Rubens até te pergunta aqui, Iusinho. Bom dia, trio. Excelente trabalho para vocês. Gostaria de fazer uma pergunta para o Iusinho. Iusinho, você acredita que o William Gomes poderia já entrar jogando contra o Atlético para dar moral? Você acha que o Zubaldia seria ousado dessa forma, Iusinho? Não, duvido que ele vai colocar o William Gomes. Acredito zero em alguma mudança drástica. Coisas que, tipo, eu concordo com a Priscila que ele não vai fazer grandes mudanças. Acho cedo para pedir o William Gomes como titular. Ele fez um excelente partida, ele fez um golaço, mas isso vai abrir portas para eles no futuro. Isso mostra o treinador que pode contar com ele, caso precise de um jogador, de um velocista, de um jogador agudo pelo lado esquerdo. Dito isso, eu acho que ele volta o Lucas para a esquerda, com o Rato na direita. Eu gostaria muito que ele entrasse de um jeito diferente, o que eu também duvido. Mas respeitando o esquema tático que ele vem usando nas últimas rodadas, eu gostaria muito que pelo menos ele colocasse, independente de ser Sabino ou Ferraresi. Eu acho que a opção que ele escolheu, os dois, eu preferi o Sabino, até falei no corte. Mas eu acho que os dois vão dar conta do recado tranquilamente. Agora eu acho um jogador que se mostrou bem e deixa o meio campo de um jeito diferente é o Marcos Antônio. Se amanhã a gente vai para um jogo difícil. Cara, não estou falando que o Bobadilha é bagre, fique claro. Eu estou falando que a característica é diferente. O Bobadilha é o cara que precisa, o time precisa usar ele o tempo inteiro. O Marcos Antônio é um cara que quer participar ativamente o tempo inteiro. Isso dá uma outra dinâmica. Ficou nítido no jogo o quão fluido estava o meio campo com o Lucas e o Marcos Antônio fazendo a aproximação. Saindo para o contra-ataque. Ficou legal de ver. Tipo, você falava, olha lá, os meninos estão perto. Ih, já foram, já escaparam. Eles escapavam e os dois chegavam quase que na mesma velocidade dentro da área. Eu acho que pensando amanhã num jogo, é difícil? É. Tem que respeitar a equipe do Atlético? Tem, que tem um time forte. Mas a gente precisa propor o jogo. Pensando nisso, o Atlético é muito melhor que o Nacional. O São Paulo vai saber jogar contra o Atlético. O São Paulo se adapta muito bem ao adversário. Só que eu preciso do meio campo que queira jogar. E eu vejo no Marcos Antônio esse jogador que participa ativamente, que quer a posse de bola. Ele busca a posse de bola. Ele não só se apresenta. Então eu acho que ele faz um diferencial para o meio campo. E com ele em campo, o Luiz Gustavo fica até mais soberano. Luiz Gustavo fica sem aquela responsabilidade de ter que participar do jogo. Não. O Marcos Antônio assume esse lado, tipo, me usa, me procura. Eu estou aqui para jogar, joga comigo. E o Luiz Gustavo fica ali no suporte. Eu acho que os dois ali, eles se completam. Então, se vale um pedido, o pedido é pelo Marcos Antônio no meio campo. Acredito que ele vá com o Rato, o Lucas, o meio campo. A esperança é que seja o Marcos. E o zagueiro que ele escolheu, acredito que vai dar conta do recado ao lado do Arboleiro. Ô, Senna. Diga, diga, Pri. Até um ponto, né? A gente está aqui debatendo esses jogadores. Quem entra, quem sai. Mas a real é que o São Paulo hoje, ele precisa mais ou menos de dois times mesmo, né? Porque se a gente pega, por exemplo, o mês de setembro. O São Paulo não consegue ter um time fixo que vai jogar tudo isso. Porque, cara, até... Eu até postei isso no meu Insta ontem, né? O São Paulo joga amanhã. Aí, final de semana, tem Fluminense pelo Brasileiro fora de casa. Aí, depois, da data FIFA, volta o Galo fora de casa. Aí, depois, tem Cruzeiro fora de casa pelo Brasileiro. Aí, depois, tem o Botafogo pela Liberta e o São Paulo e o Inter em casa pelo Brasileiro. Aí, volta o Botafogo, São Paulo e Corinthians pelo Brasileiro. Então, assim, não tem a menor condição do time titular jogar todos esses jogos. Então, no fim, o São Paulo vai, basicamente, com reservas no Brasileiro até o final agora. E, quando a gente fala reservas, não é reservas do tipo, tudo bem perder. Não. Ele vai montar o melhor time reserva, o misto possível para essas partidas. Essa é a intenção do São Paulo. Porque, obviamente, como a gente falou na live de pré-jogo, o São Paulo vai brigar pelas Copas, mas não é garantido que vai ganhar. E não quer perder a vaga na Libertadores. Então, também precisa pontuar no Brasileiro. Então, assim, a real é que, nesse momento da temporada, obviamente que os tops vão estar na Liberta e na Copa do Brasil. Mas são dois times, em resumo, sabe? Claro, fazendo essas mudanças, que precisa lá e cá. Mas, basicamente, são dois times. E essa galera aí também vai ser titular no Campeonato Brasileiro, eu acredito, sabe? E o bom é que, assim, esses, teoricamente, reservas estão melhorando, estão evoluindo e estão entrando bem. Por exemplo, a grande surpresa... Às vezes, até melhor. É, até melhor. Pra mim, a grande surpresa é o Sabino. Sabino, pô, faz jogos sólidos, bons jogos. O Marcos Antônio, pra mim, é o que eu falava antes, quando foi contratado, uma incógnita total. Eu nunca tinha visto, não sabia. Então, é fácil falar, é craque, é ruim. Muita gente falou, pô, pereba, não joga nada. Pra que trouxe esse cara? O cara tá aí, jogando muito. Os números aqui na tela dele no domingo, né? 94% de acerto de passe. E não era passe pra trás e pro lado, não. Um jogo muito vertical. Ele, no mapa de calor aqui, ó, se movimentando bastante e tal. Jogou muito bem. William Gomes e Eric entrando bem no time. O Bobadilha evoluindo. Não é só pelo gol contra o Nacional. O Bobadilha melhorou bastante. E é muito questão de posicionamento. Vale lembrar que o Bobadilha é muito jovem ainda, vai evoluir. Muita gente já tinha falado, pô, esse cara aí é uma porcaria, não serve pra nada. Tá vendo como imediatismo, às vezes, ferra muita coisa? Então, assim, a gente tá vendo o time numa crescente. E isso traz um otimismo, né? E o cio pra galera, porque é como você falou. Você tem jogadores com perfis diferentes, características diferentes, que você pode armar o time diferente. Por exemplo, lá do lado esquerdo. O Ferreirinha e o William são os caras do drible, do um contra um. Tem jogos que isso aí não vai funcionar por conta do adversário. Aí você tem que pôr um cara que cadencia mais e recompõe. O Nestor, dependendo do jogo, pode ser uma melhor opção. O Michel Araújo pode ser uma melhor opção ali também. Que entrou bem no jogo de domingo também, o Michel. Apesar de toda a questão psicológica aí. Então, você vê uma crescente, né, Iocinho? E caras com perfis diferentes de acordo com o que o treinador precisa usar, né? Isso é importantíssimo agora. Sena, eu vi uma galera falando que o elenco do São Paulo é limitado. Cara, desculpa. Eu discordo. Pode ser que ele tenha sido usado pouco, o elenco no geral, mas limitado. A gente viu o Banguzinho jogando contra o Atlético Goianiense. Tio Marcos Antônio, o Rato Nestor, o Michel Araújo, o Patrick e o André Silva. Pô, são todos jogadores que a qualquer momento podem virar titular, sabe? Hoje eles estão perto da titularidade? Não. Mas podem ser que seja. O Rato, numa lesão, se tornou titular. E foi um jogador importantíssimo ano passado. O Nestor está no banco, mas fez o gol do título contra o Corinthians. Ano passado estava bem. Aí machuca, volta bem, dá uma queda, o que é natural, e está ali para se encontrar. É um jogador que pode ser importante num jogo específico mais para frente. Então eu acho que o elenco do São Paulo hoje é bem completo. E o Banguzinho, cara, eu acho que o time alternativo, ele quando usado, ele está dando conta do recado. Ele vai conseguir ganhar, jogar de igual para igual contra os times do G4? Talvez joguem, mas talvez não vença. Ou pode vencer. Eu acho que se a gente pega o Vitória, que o time alternativo ganhou e ganhou bem, ganhou do Palmeiras dentro do Allianz, sabe? Então tipo assim, cara, o futebol, às vezes ele te traz situações que revelam o quão bom o seu elenco é ou ele pode ser. Então eu acho que, como a Priscila disse, a gente vai precisar mais do time alternativo. E eu acredito que eles estão mostrando força, mostrando que podem jogar em qualquer jogo, em qualquer lugar. E aí, curtiu esse corte do arquibancado Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.